Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, esse é o canal AEF Construções. Vamos montar um ventilador de teto? Começando pela lâmpada. O fio da lâmpada, ele vem separado, eu já coloquei aqui, que eu passei o fio, às vezes ele é meio dificultoso para passar, eu precisei tirar ele da capa para passar. Então, para continuar a parte de cima, vou pegar a haste, esse parafuso eu botei aqui, porque ele é para um aterramento, quem tem aterramento em casa, prende o fio aqui, tem essas duas buchas, essa buchinha vem aqui, e outra do outro lado. Agora, ela vem aqui, no eixo do ventilador. Só que antes de acoprar, passe esse fio aqui, por esse buraco da haste. Pega esse fio aqui, ele faz, essa parte faz o acabamento aqui, para ficar bonitinho. Eu não apertei o parafuso, deixando rígido, fica esse balanço aqui. O ventilador, para funcionar bem, precisa disso. O acabamento vem aqui, fechou. Agora vem o de cima. Pronto, fica um para cima, outro para baixo. A parte de baixo, você começa com isto aqui. As duas arruelas dele. Então, passa pelo fio da lâmpada, só enroscar aqui. Aqui tem uma rusca para ele. Enroscou uma parte, suficiente para prender. Agora vem uma das arruelas, uma das porcas. Mandou a porca para o local. Prende para impedir o giro. Agora essa parte aqui. Bota a outra porca para fixar essa parte. Vou liberar o espaço aqui. Aqui, os fios da lâmpada foram presos. Agora, essa parte aqui, fica lá naquela contra porca, aquele eixo que foi colocado no motor, lá dentro. Vou puxar o fio da lâmpada para cima. Puxei, está lá. Mas como eu falei, eu puxei por aqui, tá? Se puxar lá pelo alto, vai arrebentar o fio. Agora pode puxar, porque eu já puxei lá. E agora é só girar ali. Percebeu que prendeu? Não fica girando o tempo inteiro não, para não torcer o fio. Olha lá. Coloca a porca aqui. Só girar embaixo. Bom, está aqui. Agora bota a bucha lá. Pronto. O próprio suporte é molde para o furo. Então, vou marcar onde eu quero o furo. Só vou fazer a marcação. Pronto. Já tem a marcação do furo. Agora é só executar. Agora que botou o suporte aqui, é só parafusar. Olha lá. Parafusei ela. Está aqui. Bem fixado. Eu apertei. Dei o último aperto. Agora é só botar o ventilador aqui. Agora o parafuso. Bom, está aí. A colocação está. Agora eu vou fazer a instalação elétrica. Ali tem uma lâmpada ali perto que ela vai sair, Agora a lâmpada vai ficar na luminária dele. Vou botar esses vídeos todinhos relacionados a ele na playlist. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que sair um vídeo novo. Compartilhe o canal para que seja conhecido. Tchau. Até a próxima.